Tá começando o esporte por esporte, vai levar de sua norte, sua resenha esportiva sem igual. Armando Gomes, deixa o clima envolvente, tá alegrado com o ambiente, tem um toque musical. Você agita, participa e comenta, se diverte não esquenta, se o seu time perdeu ou ganhou, a hora é essa, a sua sorte está chamando, só você participando para ser o vencedor. Se segura na cadeira, se segura na cadeira, vem pra cá, se a gente no sofá, é pra já, quero ver você em casa, participar. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, a bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade vem da nossa independência. Por isso é que o esporte por esporte, joga ali por bate forte, e é líder de audiência. Por isso é que o esporte por esporte, joga ali por bate forte, e é líder de audiência. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, a bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade vem da nossa independência. Por isso é que o esporte por esporte, joga ali por bate forte, e é líder de audiência. Por isso é que o esporte por esporte, joga ali por bate forte, e é líder de audiência. Deus existe. Muito boa noite senhoras e senhores, muito boa noite a todo o público, telespectador, de toda a Baixada Santista. Fortíssimo abraço a todos, chegamos aqui ao vivo, para toda a costa norte, chuba delante. Está no ar o nosso tradicional esporte por esporte, pela Santa Cecília TV, mais esporte para você. A emissora que notabilizou-se como a emissora dos grandes eventos externos. O programa de hoje, na produção dos companheiros, o jornalista Aldo Neto e o companheiro Bil Pérez, nos dá a seguinte composição de mesa. Em escala, na bancada, à esquerda, a presença do companheiro jornalista Ricardo Pérez, integra a mesa. Pronto? Está aí o Ricardo. Meu amigo, o companheiro Luciano Batista, me dá o prazer e a satisfação de também fazer parte desta escala. À direita, comigo temos o nosso Flávio Antunes, o Flavinho. E além dele, completa-se a mesa aqui com o nosso querido Aldo Neto. Pronto? Então pronto. Isto posto, confirmando só o horário do jogo do Santos para amanhã, é 19h15. Agora, confirmando o horário, porque domingos o horário volta ao normal no Campeonato Paulista. Os jogos que normalmente realizam-se, ou estão sendo realizados às 5h da tarde de domingo, a partir de domingo agora, esses jogos passam de 5h para as 4h da tarde. Então, o jogo do Santos tem horário das 19h de domingo. Aonde? Eles liberam o preto. Contra quem? Contra o Botafogo. Depois, o jogo de volta na outra semana aqui na Vila ou no Vacaembu. Não sei onde é que o presidente Pérez vai definir. De qualquer forma, o primeiro jogo é domingo, 7h da noite, e não 7h15, nem 7h30. Lá em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz. Agora, Libertadores é outra coisa. Então, Libertadores. Amanhã, o Santos pega o Nacional. Queira Deus, faça uma boa apresentação, porque começou perdendo. E hoje teve um jogo, né, Ricardo, pelo grupo do Santos. Boa noite, Ricardo. Sim, o Estudiantes ganhou do Real Galassianos. Do Real Galassianos. Real Galassianos. O nome difícil. 3 a 0. Hã? 3 a 0. Ganhou 3 a 0. E o jogo estava com bastante chuva, inclusive. Um resultado que até foi bom para o Santos, porque o time peruano tinha ganho o primeiro jogo. Agora, o time da Argentina está com 4 pontos, né? Se o Santos ganhar amanhã, está para as cabeças. Mas, Armando, aquela discussão que nós tivemos ontem aqui em relação ao problema do Zeca, hoje a postura... Eu tinha razão. Do Corinthians e dos empresários do Zeca. Nós tínhamos razão, aliás. Que a gente fala que eles estavam assessorados. A conversa hoje já mudou toda, porque os empresários não é bem assim, eles não iam assumir o risco. Quem tinha que assumir por lei era o Corinthians. E o Corinthians também tirou o pé, porque não foi à toa que o Flamengo nem deu sequência quando teve interesse no Zeca e viu a situação. O departamento jurídico do Flamengo falou que... E o time do exterior também que desistiu. Tem o time do exterior que desistiu também. Da Espanha. Porque é aquela história, né? E da Espanha. Se a gente... Se não tiver valor dos contratos, então também não tem valor jogador nenhum, entendeu? Então, cada um pega para lá, vai para cá, não esquece contrato. E hoje o departamento jurídico do Corinthians pensou bem e resolveu voltar atrás e vai esperar no julgamento para ver o que acontece, porque esse grupo que assessora o Zeca também disse que não assumiria a responsabilidade pela multa. Enfim, o Corinthians está vendo aonde ele está se metendo, entendeu? Sabe aquela história? Ela fez com ele, vai fazer comigo? É mais ou menos... Um pé na frente e outro atrás. Exatamente. Fica precavido com o que pode acontecer, né? O Zeca não conseguiu, portanto, aquilo que ele pensava conseguir tão fácil. Ou seja, a desincompatibilização com o Santos Futebol Clube. Está bem agregado ao clube. Ou então, manda alguém... Não quer que se faça 150 milhões? É muito, é? Mas dá para botar 20, 25, pô. Ué. Luciano Batista. Boa noite, Luciano. Tudo bem? Boa noite. Mando. Boa noite aos companheiros da mesa, aos três espectadores. É uma notícia... Mais uma surpresa, né? Porque o Zeca estava subindo a serra, acho que o pneu furou do carro. Ficou na estrada de novo, né? Mas hoje o jogador de bola, Barcelona e Chelsea. E 3 a 0 para o Barcelona. Engraçado, né? 3 falhas do Chelsea, 3 gols do Barcelona, né? Uma desclassificação dolorosa. Mas fazer o quê, né? Não pode brincar. Brincar com o Barcelona, com o Messi em campo. E o goleiro tomou 2 gols por baixo das canetas. Mas o Luciano, tudo bem, o Messi é um craque, o Barcelona é um timaço. Mas ele tem uma estrela. Ele vai rego. Mas que coisa, meu filho. A bola bateu no inglês e ele fez tabela com o pé do inglês. É brincadeira. E aí o pá sai na frente. Pô, tudo bem. É que nem o cara que joga snook. Pô, se ele tem sorte ainda, né? Já tem sorte, o cara aqui não sabe jogar. Agora o que já é bom. Já joga bem. Ainda tem sorte. Pô, é o caso do futebol. O que o Luciano falou é verdade. O goleiro tomou 2. Ele fez 2 gols, o Messi fez. Ambos passaram por baixo das pernas do goleiro. Sim, mas o Cristiano Ronaldo, pelo jogo lá, fez um gol que bateu no joelho dele e entrou também, né? Também. É, continuou com o time árabe. Estava no lugar. Estava na hora certa, no lugar certo. É isso. 3 a 0 o Barcelona. A sorte, a sorte, ajuda quem merece, né? Uma coisa assim. Agora ficou lá, né? Juventus, Roma, Barcelona, Real Madrid, Manchester, Manchester City, né? Então, vai ser pedreiro agora, né? Só jogo bom. Eu fico olhando, né? O campo do Campinão hoje, 100 mil pessoas. 98 mil pessoas, né? Aí, aqui, o Santos e São Bento, 3 mil pessoas, né? Aliás, perder para o São Bento é o fundo do poço, né? Fala, gente. Ei, Flavinho, você que jogou profissionalmente, perder para o São Bento. Eu, com todo respeito, ao São Bento e ao São Carlos. Mas todos os times grandes perderam. O São Paulo perdeu, o Corinthians perdeu. O único que joga com reserva foi o Santos. O Corinthians perdeu em casa, com os titulares. O sub-23, o Santos, não pode perder para o São Bento. Mas pode. Mas não pode. É futebol. Mas não pode, não pode. O cara joga no Santos, rapaz. É isso. Como é que o cara joga no Santos e pega para o São Bento em casa? Ah, mas do outro lado também não tem uns aleijados, né? Ah, não é aleijado, mas é o Santos, rapaz. O Santos, cara. O Santos de Pelé, pô. Não dá. Não dá, não desce na minha cabeça. É mesmo na mão de novo. Teria que ter, teria que ter, mas é que futebol não é aquele botão que tu liga e desliga, né? Isso é pum, tem que ganhar, pum, tem que perder, pum, tem que... Não é. Futebol ajustado. Mas sabe o que é engraçado, Armando? Os caras têm oportunidade, né? Um jogo na vila contra o São Bento. Uma oportunidade de você mostrar serviço. Campo bom, bola boa, chuteira boa, levinha. Não estava cheia, claro, estava vazia. Mas, pô, deixa eu mostrar meu serviço aqui hoje. Uma oportunidade que eu estou tendo. Todos, né? Vamos ver, vamos ver. Aí você vê o cara perder por São Bento e Sorocaba. E o São Bento não classificou, né? Não classificou, é um time que não está nem classificado. O São Bento também parece aquele rabeú de tira dos ricos para dar para os pobres, né? É, Flaminho, boa noite, Flávio. Boa noite, Armando, aos amigos da mesa, amigas de casa. O Santos pode perder do São Bento, sim, no futebol tudo acontece. Porém, o que o Luciano Batista está colocando é que se o Santos estivesse jogando bem, ele não perderia do São Bento. Porque o Santos, na Vila Belmiro, jogando o seu futebol, um bom futebol, ele não perde do São Bento. Agora, nesse esporte tudo acontece, há fases ruins, há fases boas, há altos e baixos. E é nítido que o Santos, nessa temporada, ainda não engrenou, não convenceu. É um time totalmente irregular. Então, por isso que veio essa derrota contra o São Bento. Ah, mas foi o time em reserva. Sim, mas quando o time titular está bem, o time em reserva também vai no embalo. Então, foi o que aconteceu no último final de semana. O Santos joga amanhã uma partida importantíssima na Libertadores, perdeu a primeira fora de casa. E amanhã, em seu estádio, ele tem que vencer. Jogando bem, mal, mais ou menos. O Santos tem que vencer, se for por 1x0, 2x1, 3x2, gols nos 46 do segundo tempo. Mas é para vencer o jogo, para ter tranquilidade. Porque se não tiver vitória amanhã, vão aliar os maus resultados dos últimos jogos, as más apresentações e vai virar pressão. Então, uma vitória amanhã, tudo acalma. Tudo se esquece, vão esquecer da derrota para o São Bento. É o melhor suro que tem a vitória. É a vitória. E principalmente na Libertadores, que é o foco principal para esse primeiro semestre. Porém, volto a frisar, o Santos preocupa demais, porque tem tido um futebol muito irregular. E só uma pitadinha no caso do Zeca, ele deveria abrir o olho, né? Se nem os empresários dele têm 100% de certeza que ele não vai pagar nada para ninguém, então ele não pode confiar nos empresários. Eles deveriam falar assim, meu amigo, vocês não garantem que eu saí do Santos e eu ia ter uma passas? Os caras não gostaram. Garantiram até a página 8. Mas eu falei ontem aqui, Flavinho, o advogado do Corinthians é o doutor João Sanforlin. Meu amigo, meu amigo pessoal de muitos e muitos anos. Eu trabalhava na Gazeta, ele na Bandeirantes, nós encontramos em todos os jogos. Grande advogado, grande caráter e muito competente o João Sanforlin. Eu falei, será que o João Sanforlin, como conselheiro jurídico do Corinthians, vai permitir que o Zeca assine esse contrato? Ah, mas se tiver que pagar, quem paga é o Zeca. Mentira! O Corinthians, por ter assinado o contrato, é como é que chama? Tem um meio... Solidário. Tem um nome... Meio solidário. Eu não sou advogado. Tem um nome de... Com proveniência, como é o Alves? Solidário, solidário. Solidário, não sei o quê. Só que aí, Armando, isso aí, essa questão do clube ser solidário, é uma coisa que vai ser julgado. É uma dúvida, tá? Porque eu acredito que se o Corinthians, ele até agora estava indo no negócio... Isso aí não é isso que vai ser julgado. Ele estava... Eu sei, eu estou falando, ninguém está falando que vai ser julgado. O que vai ser julgado é se ele pode ir embora. É que se o Zeca, assim, não contar com ele, afirmando o compromisso de pagar isso, a responsabilidade é do Zeca. É isso que eu estou falando. Mas é isso que eu estou falando. Mas é a responsabilidade... O Corinthians só estava entrando nessa barca porque os empresários do Zeca falaram para ele que iam assinar esse negócio. Não contaram a melhor. Daí, na última hora, os caras pularam fora, entendeu? Não é questão de ser solidário, não, o clube. Mas o Corinthians, ele tinha na carta, ele tinha com certeza um contrato com os empresários. Ele ia falar assim, vocês são responsáveis. E os caras no começo, pá, e agora pipocaram. E não teve o Flamengo também? Não teve? O Flamengo também não ia contratar o Zeca? É, mas... Não, o Flamengo, o time da Espanha, todo mundo quer o Zeca, mas ninguém leva. Tem alguma coisa, pô. Tem alguma coisa, pô. Aldo, boa noite. Boa noite, Armando. É isso que eu estou errado. Ah, tem alguma coisa, Armando. A coisa é que o... Tem um contrato. A coisa é um contrato. O Zeca não pode alegar? Ah, o que... As duas coisas que ele alegou quando abandonou o Santos. A primeira é que tinha... Insegurança? Não. A primeira é que tinha fundo de garantia... Atrasado. Não recolhido. Mentira. Estava recolhido. Todo. Segundo, insegurança. No mesmo dia que ele disse que ele sofreu por insegurança, ele estava no seteiro dando risada que o público vai lembrar que foi o dia do episódio de Omelete de Bacon. E falar, ah, vou no elenco, vou lá pedir para o Modesto para não mandar embora, manda embora. Ele estava numa foto lá atrás dando risada. Se ameaçam a minha vida, eu já estava em reunião dando risada. É claro. Entendeu? Então, foi mal orientado por empresário. Ele não está recebendo salário, né, Alvo? Claro que não. Foi notificado pelo Consumo Santos, notificou ele e ele não está em certeza. Quanto que ele recebia? Quanto ele recebia? Não sei. Mais ou menos, aí. Não sei, Fabio. Não, um chute aí, uns 150 mil mais. Tu chuta o salário das pessoas? Não, um chute aí, pô. Só estou parando que mais de 100 mil, mais de 100 mil. Agora, Armando, eu acho que... O jogador da seleção não pode ganhar 80 mil. De seleção olímpica? Ele foi da seleção olímpica. Ganhou ele aí. Isso é um absurdo. Você vê, um jogador de seleção olímpica, uma medalha inédita no Brasil, que é tudo para se consagrar como um grande ídolo por escolhas próprias e também por ser mal orientado, mas não é mais uma escolha própria. Essa história que é o empresário é ele. Como dizia... Ele é responsável pelos atos dele. Como dizia o Pedro de Paulo, serão os famosos espíritos. É, mas não é, Armando. Espírito Santo de ouvido. Sabe o que é? Espírito Santo de ouvido. É muito fácil. Faça isso. Faça aquilo. É muito fácil essa história. Ela nunca é o cara, é o outro, é o assessor, é o papagá. Mas eles têm... É, o cara, sim. Mas eles têm uma assessoria. Você sabe melhor que eu. Melhor que eu. Que eles têm advogado, empresário, coordenador, representador. Eu trabalho com assessoria. Eu vou dizer para você. 80% das vezes, os meus assessorados não fazem o que eu oriento. 80% das vezes. É a escolha pessoal do cara. Você fala, ó, vai acontecer isso. Se o cara quer fazer, faça. Mas eu quero dar o meu destaque que não é esse. Afinal de contas, amanhã tem um jogo importantíssimo. A gente mal falou do jogo. Importantíssimo. Que é o Santos Nacional. Nacional que é um clube tradicionalíssimo de Libertadores. Campeão da Libertadores. Que revelou o nosso ídolo Rodolfo Rodrigues. Ah, bom. Pensei que você estava falando do Nacional da capital. É o Nacional Uruguai. No Uruguai. E tem uma boa notícia contra o Nacional para dar. É. Que nós não vamos correr risco, Amanda. Aquele velho risco que a gente tem sofrido da lei do ex, né? O único jogador do Nacional que jogou no Santos está contundido e não vai jogar. É. Vamos ver se você lembra quem é. Não sei. Desculpa, contundido não. Está suspenso. Fusili, lembra dele? Lateral, que o Luiz Álvaro contratou. Ficou aqui uma temporada. Mas na seleção Uruguaia. Na seleção Uruguaia. É jogador no Nacional. Eu quero também, no destaque inicial, Armando, fazer mais dois comentários. Elogiar o presidente Pérez. Que pegou o avião ontem. Foi lá para a CBF. E desconvocou o Rodrigo e o Yuri Alberto. É uma atitude. Ridículo. É. Da seleção sub-20. Se há dois jogadores do time de cima e o Santos precisa ir para o final de campeonato. Não tem cabimento a essa convocação. Ah, é porque o Tite vai olhar de pé. Me poupa. O Tite vai ter que estar preocupado com a Copa do Mundo. Não com seleção sub-20. Não vai levar o garoto de 17 anos. Não vai. Não tem nem vaga. Não existe mais isso. E quero também lamentar, Armando. Uma postagem do jogador Neymar sobre a morte do físico do Stephen Hawking. Lá que eu achei a frase realmente dele. O que está na rede social aí do Neymar. Muito bonito. Mas eu achei descabido a imagem. Eu acho que eu poderia ter feito um outro tipo de associação. Por que ele escreveu? Ele botou a foto dele na cadeira de roda e com a frase do cara. Que está passando por um momento. É porque o Neymar está na cadeira de roda em função da cirurgia. Eu entendi o que ele falou. Estamos ao vivo. São 11h30 da noite nesta quarta-feira. Nosso esporte por esporte. Em nome também do Autoesporte Multimarcas. O Autoesporte Multimarcas está com um novo endereço. Agora também em Santos. Conselheiro Nebias, 503. Prefeito Zé Monteiro, 845. Autoesporte Multimarcas. Faça uma visita ao maior showroom. Saia de carro novo. Atendimento diferenciado, melhor avaliação do seu carro. Entrada parcelada e a facilidade na aprovação do seu financiamento. Autoesporte Multimarcas. Tem o veículo que você quer. Repito. No município de São Vicente, prefeito Zé Monteiro, 845. E em Santos, da Conselheiro Nebias, 503. Autoesporte Multimarcas. Armando. Deixa eu, deixa eu. Diga rápido. É como eu sei o senhor Flavinho, está dizendo que eu não expliquei direito o senhor Neymar. Então eu vou ler a frase aqui e mostrar a imagem do Pedro Júlio Rubinho. A frase é, você tem que, a frase que é do Schiffenhofer. Você tem que ter uma atitude positiva e tirar o melhor da situação na qual você encontra. E a imagem é essa aqui, ó. É, ele é da cadeira de rosa. É, achei infeliz. Não tem nada de imagem. Tem nada, mas não tem nada de imagem também. Bom, o que que você, desculpe, espera um pouquinho. O que, o que que você pode esperar da massa encefálica do Neymar? Mas não tem nada de imagem nisso aí. Mas espera o quê? Uma poesia de Camões? Uma frase do cara. É só pedrada. É a frase dele. O Neymar é pra jogar bola. É pra jogar bola, entendeu? Não é pra falar. O Vicente Castilho é o contrário. É pra falar. Não é pra jogar bola. Entendeu? Um fala bem, outro joga bem. Agora, não se meter um a jogar bola, nem outro a falar. Porque senão vai entrar em contraste. E o Neymar, toda... O pior que o Neymar é o Daniel... Alves. Ah, é. Não, o Daniel Alves, né? Daniel, ele foi lá... Quando eu escuto, morreu o capitão da seleção italiana, morreu, teve uma... Agora pouco. É, agora faz uma hora, uma hora e meia. Diz que ele reagiu assim. Aí, meu amigo, milhões de crianças morrem no mundo inteiro. Não é uma coisa assim? Isso. Morrem na guerra. O que que tem que ver uma coisa com a outra? Mas, amor... Que boçalidade, santo Deus. Que boçalidade. Agora, você vai esperar o quê? Jogador de futebol? Jogador de futebol? Eu sei que tem muitos vendo o programa. Mas, tu sabes perfeitamente que tu não pode esperar um Einstein, uma coisa assim, porque não vem, né? Foi muito infeliz do Daniel falar isso do capitão da Fiorentina. Um sujeito que provocou uma comoção na idade. E desculpa depois. Aí depois foi pro jogo contra o... Esqueceu de fazer o que ele teria que fazer, né? Isso mesmo. Que teve um sujeito ao PSG e Real Madrid. Ele não fez absolutamente nada em campo. Nada, nada. Nada. Tá até agora procurando o Cristiano Ronaldo. Então, é ruim quando o cara demonstra... Fica marcado. Um sentimento... Nenhum ser humano, né? Nenhum ser humano, ninguém pode pensar isso. Que qualquer morte tem que ser lamentável. Qualquer que seja a morte. Nós estivemos lá, Luciano, você não foi conosco? Foi uma pena no... Loiras geladas da madrugada, né? Opa. Com a minha amiga Eliana, com o Pércio e o rei dos teclados. Vamos fazer um lanche lá. Não tem imagem, não? Pra gente passar lá pro pessoal lá do Marapé, velho de guerra. Olha aí. Essa é a Jô fazendo... Olha aqui, senhor. O pastelzinho? Olha aqui. Meu Deus, eu adoro o pastel. Que pastel maravilhoso, hein? Os que não foram, se danaram. Bem feito, olha lá. Eu nem fui chamado. Flavinho. Olá, Flavinho. Olá, Flavinho. Nessa aí não me chamam. Olha lá, quer ver? O que que foi? O Flavinho não foi. Ah, não foi? Não foram. Foi a parelinha aí, meu. Foi quem quis. Quem não quis, não foi. Olha lá, olha lá, olha lá. A Denise foi. A Denise não foi. O Pércio foi. Eu estava lá. A Eliane estava lá. Pananinha da Denise. Não foram porque não quiseram. A Denise... Só mais quem canta no pano e no mingo. Agora, agora, meu amigo, vou dizer uma coisa a você com sinceridade. Que absurdo. Que sanduba. Que sanduba maravilhoso. Essa menina é a Jô. Sanduba ou pastel? Pastel. As duas coisas. Olha o pastel, o que tem de... Olha lá, olha lá, o que tem de carne seca e carne moída. É o pastel de feijoada, senhor? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. De perto, de perto. Quer ver? Flavinho. Flavinho do céu. Olha lá, carne seca junto com a carne moída. Ela vai fechar o pastel agora. Quer ver? Olha lá. Fechou o pastel. Um abraço. E agora vai para o fogo. Que maravilha, rapaz. Olha. Pércio, rei dos teclados. Que beleza. Que beleza. E aí nós aqui, olha. Acende um pouquinho o fogo, mas mais força no fogo. Pronto. Olha lá. Espetacular, viu? Lá no Loiras Geladas da Madrugada, né? Com a Eliana e companhia. É isso, hein? Que habilidade para fritar o pastel, hein? É, olha lá. Faz isso, Flavinho? Parece o Aldo jogando futebol, né? Olha lá, olha lá. Põe no papel para escorrer. Olha lá, Denise. Olha aqui. Abre a mão. Está bom, pô. Denise. Olha que covardia isso. Jair Gonçalves, olha lá. Ah, muita educação esse pessoal para comer o pastel. Olha, olha, olha que recheio. Quem está abrindo ali? Vai colocar um molhinho? É um molhinho ali. Olha lá. Denise, do céu. Pô, a Eliana se vai vendo, pode mandar um amêndo de Jesus para nós. É, pô. Olha lá. Pois é. Que delícia. Ali é Sanduba, né? Olha lá, olha lá. Agora ela partiu para o Sanduba. Agora, adiôs. Aí, a ensalada não partiu. A Eliana e a Jo. Nossa, querida. Está bom. Está bom. Voltamos já já, hein? 11h33. É rapidinho. Tá. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca está no ar. Oferecimento Pantera, a troca de óleo da galera. Rua Carvalho de Mendonça, 446, Vila Belmiro, em Santos. Pantera, a troca de óleo da galera. O Manduca está no ar. Se segura na cadeira. Vem pra cá. Se a gente no sofá. É pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca está no ar. Sasmã. Tudo o que você imagina em materiais elétricos. Há mais de 15 anos no mercado, na Sasmã, você encontra amplo estoque de cabos, lâmpadas e ainda todos os materiais necessários para qualquer tipo de instalação elétrica. Fios, iluminação, conexões, tomadas e equipamentos em geral. A Sasmã tem tudo isso pra você. Além do mais, a Sasmã conta com a maior variedade de ilustres do mercado. Beleza e sofisticação. Sasmã, soluções inovadoras. Visite o nosso showroom. A vida da Austin Luiz, número 183, esquina com a Cunha Moreira. Ou entre em contato pelo telefone 21386768. do Sasmã. Autoposto Leão VIP. Loja de conveniência completa. Autoposto Leão VIP. Lava rápido de fino trato. Autoposto Leão VIP. Troca de óleo eficiente. Qualidade aprovada. Autoposto Leão VIP. Tranquilidade garantida. Autoposto Leão VIP. Produtos e serviços em um só endereço. Avenida Valdemar Leão 281. Posto Ipiranga na entrada do túnel. Telefone 32247323. Pensou em trocar o óleo do seu carro? Leve na Pantera. Lá você encontra lubrificantes nacionais e importados de todas as marcas. Além de filtros de óleo e filtros de ar, os melhores fabricantes. Venha para a Pantera. A troca de óleo da galera. São muitos anos de tradição e referência atendendo no mesmo lugar. Pantera. A troca de óleo da galera. Rua Carvalho de Lendonça 446, Vila Belmiro, em Santos. Desde 1992, a Arquimar Marmoraria oferece grande variedade de pedras para revestimento, como mármores, granitos, silestone e quartzos. Além de investir nas máquinas mais sofisticadas do mercado, conta com profissionais especializados, garantindo qualidade no atendimento, nos serviços e na pontualidade na entrega. Arquimar Marmoraria. Rua Xavier Pinheiro, 193, na Vila Matias, em Santos. Fone Fax 3235-6948. Bar e Restaurante Dois Irmãos. Onde a qualidade e preço justo fazem a diferença. Ambiente familiar e climatizado. Venha provar uma das mais gostosas comidas caseiras de Santos. Sem contar o atendimento VIP da equipe do Neguinho. Ou se preferir, ligue, faça seu pedido e entregamos na sua casa. Bar e Restaurante Dois Irmãos. Rua 1º de Maio, 195, Aparecida, em Santos. Telefone 32360713. Santa Cecília TV no canal 52.1 HD. Se você ainda está com dificuldade de sintonizar a Santa Cecília TV em alta definição, pelo sinal digital, você precisa escanear os canais da sua TV através da autoprogramação no seu controle remoto. É bem simples e você sintoniza os nossos programas com qualidade digital, de imagem e som, sem pagar nada por isso. Santa Cecília TV 52.1. Escaneie e sintonize a maior programação regional da sua TV em alta definição. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca está no ar. Se segura na cadeira. Vem pra cá. Se a gente no sofá. É pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca está no ar. Estamos de volta e você confere com o Top Games, a Top Top da Baixada Santista, os e-mails do programa. Vamos embora com a Top Games no coração do Gonzaga. Boa noite. A Top Games é o lugar ideal pra você comprar games, brinquedos, perfumes eletrônicos. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Aqui você encontra lançamentos de várias marcas para meninos e meninas de todas as idades. Lego, Nerf, Patrulha Canina, Barbie e Baby Alive. E ainda, bicicletas, carros e motos elétricas da Bandeirante. Temos também perfumes eletrônicos e os últimos lançamentos em games. Estamos em dois endereços. Shopping Parque Balneário, Piso Térreo e Boulevard Otton Feliciano. Curta nossa página no Facebook pra ficar por dentro de todas as novidades. Top Games. A Top da Baixada. Top Games. Manduca. Simbora. O Samuel que era, né? Aliás, o Samuel, ele é... Esse Samuel que você fala, ele é do Guarujá. Vem, senhor. Isso, é ele mesmo. É um grande amigo, um grande telespectador. Nos acompanha o programa aqui. Há muito tempo ele é... É muito fiel à nossa. Diz o seguinte. Boa noite a todos. O Luciano Batista disse tudo sobre a derrota do Santos. Só esquecer um detalhe. Que o ingresso mais barato custou 40 reais. Em São Paulo tem promoção por 10. E aqui não é que é a casa do Santos. Moro no Guarujá e fui com minha esposa. Gastei de 150 reais. Entre pedágio, gasolina, ingresso. E isso é que deveria ser discutido, principalmente no valor de ingresso entre os jogos entre Santos e São Paulo. Boa noite a todos. O Samuel Queiroz. Samuel, você está 100% certo. Os caras não podem colocar um time em reserva num jogo quarta-feira à noite e achar que vai ter público colocando 40 reais em ingresso. Chovendo ainda. Chovendo. Assim, é uma questão de... Parece que é... Será que é de propósito, Samuel? Para não ter público? O que, na verdade, deveria ser feito nesse jogo... 10 reais. É, botar criança de graça, mulheres de graça, porque foi o dia da mulher. Fazer essas promoções para você ter movimentação dentro da vida. Outra coisa também, na Vila Belmiro, um sorvete, um picolé, 7 reais é brincadeira. Um copo d'água 4 está de sacanagem. Mas era daqui bom? Era, daqui bom. 7 reais. Picolé, picolé. 7 reais um picolé de fruto. Nem foi assim, um presidúrio. Não, porque no primeiro jogo parece que o picolé não era daqui bom. É, mas era 6. Aí me botou daqui bom e foi para 7. Um absurdo, um assalto. Mas, se for falar uma coisa para o Samuel, que fez a colocação, é perfeito. Eu acho que as pessoas da diretoria do Santos têm que reavaliar isso. Não é possível você colocar o ingresso no jogo contra o São Beto, o Santos com o time reserva, cobrar. Mas o Luciano... O São Paulo coloca 10 mangos. Sim, espera um pouquinho. A federação, ela te dá um mínimo. A federação, ela... Você pode cobrar X. Qual é o X? O X é 20 mangos. Ah, mas eu quero botar 10. Bota 10, só que tu vai pagar a diferença. Porque bota 20, então. Então, não é assim, Alvo? Federação dá o mínimo. A portuguesa Santista joga domingo de manhã, se ela quiser fazer o ingresso a 5 mangos, não pode. Sim, mas e como é que o São Paulo coloca 10 reais? Coloca 10 reais, porque ele, São Paulo, paga a diferença. Não, você não entendeu. O que o Luciano está perguntando, me corri se eu estiver errado. Como é que em São Paulo o Tobogganha é 10 reais, é isso? É. Como é que ele vende a 10? Acabei de responder, porque ele paga a diferença. Não. Os outros 10, ele paga. Teve jogo no passado que ele botou a 2 reais. É. Teve jogo que ele jogou a botar a 2 reais. E quando faz a promoção de mulher em Itália Graça, quem é que paga? A diferença quem paga é o clube. Então, alguém tem que, assim como o presidente Pérez foi lá na CBF pedir para desconvocar os dois meninos e ele fez o certo, que foi o que o Flamengo fez, que também foi colocado o jogador do Flamengo que foi desconvocado, tem que ir lá e falar, gente, nós estamos em 2018 e não dá para cobrar o ingresso desse preço. Há uma crise instalada no país que você não pode querer cobrar o ingresso caro. Acho que essa autonomia tem que ser do clube. Eu estou com você, eu estou com o Luciano, você vai ver, por exemplo, uma peça do Teatro Amador, que eu gosto muito, né? Você paga um preço. Agora, você vai ver uma peça com o Lima Duarte e o Tarcísio Meira, você vai pagar outro preço. Ou você vai querer pagar o mesmo preço que do Teatro Amador? Não, não pode. No futebol, não é diferente. Ele está colocando aqui uma coisa que é certa. Os maiores astros devem ter uma bilheteria maior. E os cometimentos menores devem ter um preço menor. Tudo é correspondente. Agora, o que não pode é você meter Santos e Corinthians no Pacaembu, tá certo? Ingressam a 40 mango. Depois de meter aqui Santos e Sambento, não valendo nada, que o time reserva, ingressam a 40 mango. Bom, dá. No futebol tem coisas que não dá para entender. Olha aqui. Eu falei outro dia. Para quem que eu falei? Para quem que eu falei? Não lembro. Foi aqui, Flavinho? Eu falei o seguinte. Como é que pode, cara? Há 10 anos atrás. Ah, com H, né? Há 10 anos. O Palmeiras vendeu ou comprou. Vendeu, né? O Diego Souza por 10 milhões. Lembram disso? Muito bem. Passou-se 10 anos. 10 anos depois, o São Paulo compra o Diego Souza agora, mesmo retrasado, e pagou 10 milhões, o mesmo preço de 10 anos atrás. Será que o cara não envelheceu? Ou ficou mais rápido? Não dá para entender certas transações do futebol. Mas eles são os senhores que fazem e nem sempre... Agora, no que diz respeito ao Santos, que você citou, Luciano, eu tenho que reconhecer que é verdade, o Aldo já tinha citado, foi um golaço do Pérez. Pérez pegou o avião, foi para o Rio e desconvocou os dois jogadores do Santos. Ele fez isso sozinho, né? Vamos complicar mais aqui a cabeça do nosso testificador e da mesa. Santos e Corinthians, domingo, naquele domingo, 37 mil, 38 mil pessoas no Pacaibu. Isso. A renda foi um milhão e... É um milhão, não lembro agora. Um milhão e pouquinho. Um milhão e pouquinho. Um milhão e duzentos, um milhão e cem. Claro. Ele jogou também Palmeiras, no André Sapa, que também na fase de 35 mil pessoas, e a renda passou de 2 milhões. Foi 34 mil pessoas. Isso. Passou de 2 milhões. E aí? Como é que explica isso? Porque lá não tem ingresso a 10 reais. Não tem ingresso. Então, mas peraí. São certos valores qualitativos. Lá, o Palmeiras cobra ingresso mais caro, coloca menos pessoas e arrecada quase o dobro. Aqui na vila não pode colocar um ingresso mais barato para lotar a vila? Não pode, não pode, Luciano. O teu raciocínio é um raciocínio perfeitamente válido. Só que a federação não deixa. Ela dá esse patamar mínimo, é o degrau mínimo, de 20 e mangos. Pode botar 10? Põe 10. Pode botar 5? Põe 15. Pode botar 2? Põe 18. Mas você tem esse mínimo. E, Armando, tu quer ver outra pessoa? Nosso amigo Ricardo Donão de Moura, que está nos assistindo aqui, ele fala assim, Ricardo, o absurdo é cobrar ingresso de criança de 2 anos de colo. Ele falou que foi com uma criança de 2 anos de colo e cobrar ingresso da criança. Está errado porque lugar de criança de 2 anos de colo não é no Estado. E não pode, e eles permitem as classes. Mas não vai cobrar ingresso. Não, se cobrar ingresso... Pode, então... Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode, não sei. Mas se eu canso de ver na televisão, 5 anos não pode. A criança de 2 anos, tudo bem. Não pode, é muito perigoso, mas 2 aninhos ou cá, não deixa entrar. Concordo. Agora, deixar entrar e cobrar? Aí não. É. Ou não deixa entrar, ou então não cobra. O absurdo está na cobre. Não tem cabineiro. Está interessado em entrar e ainda cobrar. Mas eu canso de ver na televisão, criança de colo, de colo, bebê, né? Acho que não tem nem 2 anos. Ricardo, eu canso de ver notícia. Agora mesmo mataram uma vereadora lá no Rio, coisa está na rua. Não, eu sei, mas então... Eu também canso de ver. Mas eu não estou entendendo essa preocupação com vocês. Pode sim. Veja só. Se a torcida Santos e Corinthians na Vila e no Miro, é a torcida única, qual o problema de uma criança menor? Não pode. Pode? Eu já levei meu neto na Vila. Também cometeu o crime. Meu neto já estreou a Vila. Quantos anos? Por que que cobra ingressa? Quantos anos ele tem? 9 meses. Ah, ele está vendo? É um tomzinho já é assim. Então alguém te barrou? Não, espera aí, vou explicar por que que cobra. Porque ao você entrar com uma criança de 5 anos, 4, 3, ela tem que comprar ingressa porque ela vai sentar, ela vai ocupar um assento. Sim. Então, assim... Mas na borboleta roda uma vez só, aí você com a criança não cobra. Não, não, eles roda duas vezes. O meu passeio roda duas vezes. E aí, a alegação é que a criança vai culpar um lugar. Então, se uma criança tem 3 anos e entrou no colo, lá dentro o pai automaticamente não vai ficar com ela no colo. Entendi, entendi. Vai colocar no banco, é por isso que cobra. Estamos ao vivo, são 11 horas e 48 minutos, ao vivo sim, ao vivo para todo o Brasil, para todo mundo, via internet, o nosso esporte por esporte. Em nome também de Braga, Braga, Braga Pneus, há mais de 4 décadas com você. Meu amigo Braguinha, aliás, fui tomar o outro dia um caputino lá com Braga Pneus da Bitancuro, com a Avenida Conselheiro Neves, Braga, Braga, Braga Pneus. Um break, então, simbora, Glodovil, voltamos já já. Pé no Favio. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Top Games, a top da baixada, em dois endereços. Rua Otton Feliciano 20, no Boulevard, e Shopping Parque Balneário Piso Térreo. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá, viajante no sofá, é pra já, quero ver você em casa. O Manduca tá no ar. O grande lance é futsal. Treinos para crianças a partir dos 3 anos de idade, em 3 unidades. Na Anacosta, na Conselheiro Neves e também na Ponta da Praia. Venha para o grande lance. Investir no Esporte é garantir um futuro melhor para todos. Apoio Multimagem e Casa Planeta. Apoio Multimagem e Casa Planeta. Você sempre quis um apartamento criativo? Então prepare-se! Está na hora de você ter um apartamento macuco. Está na hora de você ter a melhor localização, nos melhores endereços da cidade. Está na hora de você ter conforto e espaço. Oportunidades do tamanho do seu sonho. Está na hora da sua família ter lazer exclusivo. Diversão para todas as idades, todos os dias. Não espere mais. Este é o momento. Está na hora de viver a sua felicidade. Desde 1965, a Marquim Comercial atua no mercado da Baixada Santista, fornecendo cestas básicas e cestas de Natal a diversos segmentos, como universidades, construtoras, condomínios e empresas em geral. Marquim Comercial, tradicionalmente Santista, há 50 anos, servindo qualidade. O Obtencuro 299 em Santos. Telefone 3234-4342 ou 3234-4509. Churrascaria e Pizzaria Veneza tem tradição, tem carne de primeira, tem almoço para executivos e familiar, tem ambiente para degustação de bebidas. E que bebidas! Churrascaria e Pizzaria Veneza, sinta o sabor do nosso churrasco. Você vai se apaixonar. Avenida Washington Luiz 407, no Boqueirão, em Santos. Telefone 3239-6685. 35º Jogos da Unisanta. Atenção Atléticas. Inscrições abertas de 5 de março a 2 de abril. O regulamento está disponível no site jogos.unisanta.br. Inscreva-se o quanto antes. 35º Jogos da Unisanta. O maior evento universitário esportivo do estado de São Paulo. Realização Universidade Santa Cecília. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira. Vem pra cá. Se a gente no sofá. É pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca tá no ar. Estamos de volta para toda a Baixada Santista. Nosso Esporte por Esporte são 11 horas e 49 minutos. É isso aí. 11h49 em toda a Baixada Santista. Com Três Fazendas, o feijão mais delicioso do Brasil. Você conhece o novo Feijão Três Fazendas? Feijão Três Fazendas. Em todos os supermercados da rede litoral, você encontra o mais saboroso feijão do país. Uma delícia produzida nas melhores fazendas de São Paulo e do Paraná. Direto pra sua mesa. Três Fazendas. Sabor, qualidade e economia. Esse é o feijão que o seu paladar queria. Três Fazendas. Vamos pros e-mails então. em nome de Top Games, a Top Top da Baixada e também para a solução Móveis Planejados. Com meu querido Sander. Vai lá. A solução Áudio, Vídeo e Móveis Planejados é uma empresa que fornece soluções para sistemas de áudio e vídeo residencial e corporativa. E também automação de ambientes. Somos representantes da linha Simoneto em Móveis Planejados, com uma relação de custo-benefício imbatível. É conforto, é modernidade. Solução Áudio, Vídeo e Móveis Planejados. Rua Goiás 91, no Boqueirão, em Santos. O José Romero da Silva, da Vila Nacional da Praia Grande, pergunta para o Ricardo Pérez. Ricardo, você não acha que o Santos deveria fazer todos os mata-matos na Vila, quando o segundo jogo for aqui? Eu acho que sim. Isso aí sempre foi uma prerrogativa, um pedido dos jogadores do Santos, sempre pros jogos importantes, porque eles consideram, o Flavinho até que já foi jogador, sabe disso, comentou várias vezes aqui. Ricardo, desculpe interromper, porque é dentro desse tema, e te dou a palavra. O presidente do Santos Futebol Clube, que fez os grandes clássicos voltarem para a Vila do Amiro, chama-se Marcelo Teixeira. Sim, verdade. Isto é indiscutível, isto é insofismável, isto é irrefutável. Muito bem. Ele, depois de muita briga com o fará de Nabi, Zé Hermídio no fará, Nabi, que vem aquela trempe toda, aquela trempe toda. É bom avisar, Armando, é porque a molecada não sabe disso. De 65 até mais ou menos os anos 80, final dos anos 80, não tinha clássico na Vila do Amiro. Não, não tinha. Foi o Marcelo que fez... Não tinha, eu trabalhava... Na época que eu jogava para... o Corinthians não jogava na Vila. O São Paulo começou a vir, e o Armando lembra que o Teres Santana reclamava, às vezes não vinha o Teres Santana. É, eu trabalhava... Só que o Palmeiras também não vinha aqui. O São Paulo foi o primeiro a vir. O São Paulo, Corinthians e Palmeiras não jogavam clássico com o Santos na Vila do Amiro. É só você pegar. Pergunte para o Guilherme Guache. Eu nunca joguei com o Corinthians e nem com o Palmeiras. Guilherme, me dê um período, me dê um período aí, Guilherme. Período em que o Santos não mandava clássicos contra os grandes na Vila do Amiro. Período de X a Y. Vocês vão ver que foi um período muito grande. O Marcelo assumiu e brigou, 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 no pé do ouvido, no fará, e vinha. E o Conselho de Liberativo, conclusão, eram aquelas faixas de cabeça para baixo. Conclusão, finalmente o Santos conseguiu mandar os seus clássicos na Vila do Amiro. Foi um sufoco, hein? Foi um sufoco. Isso foi feito contra quem? Contra o São Paulo, primeiro. Eu me lembro bem, eu trabalhava na Gazeta, foram sete anos e pouco na Gazeta. Eu me lembro bem que o Murici Ramalho veio dirigir, porque o Telê morreu, não pode provar o que eu vou dizer. Mas o Murici está vivo. O Murici está vivo. O Murici veio dirigir o São Paulo na Vila Belmiro como técnico do time municipal, viu? Mário Tilico, Rogério Senne, não sei se... Conclusão. E o técnico era o Murici. Porque o Telê negou-se. Falecido o Telê... Rogério Senne não era... Que Deus o tenha. Negou-se a Vila Belmiro. Negou-se. Do verbo negar. Ele se negou a comparecer e o Murici... O Murici está vivo aí, é só perguntar. Então, ó, foi um custo. Eles não queriam jogar na Vila Belmiro. Muito bem. Depois de todo esse sacrifício, você conseguiu o Pandeló. Aí quando você vai deglutir o Pandeló, você devolve essa... Isso em 93, 94, né? Essa coisa aqui... Eu acho que os clássicos pararam de ser na Vila quando aconteceu aquele incidente no jogo contra o Corinthians da queda do Dóla Andrade. A partir dali, acho que pararam... Eu não tenho certeza disso. Mas foi mais ou menos dali... Veja bem, isso aí até os anos 90 é alguma coisa em torno de 25 anos. Mas é tempo pra caramba. Foi muito tempo. São 11h58 em torno da Baixada Santista, há dois minutinhos para meia-noite. Estamos ao vivo com o Boqueirão Express, a mais gostosa comida por quilo. Tem comida lá, Flavinho? Sempre. Sempre. Lá na Loboviana 89. Muito bem, por sinal. Vai mais na sobremesa, né? É. Mais de 100 opções lá no Boqueirão Express, Loboviana 89. Também ao vivo, senhoras e senhores, com o Vasoli Crédito Fácil, Vasoli Crédito Imediato, Vasoli Crédito Descomplicado. 3877-0078. A Vasoli é garantia da melhor opção de crédito, porque dinheiro na mão, sem complicação, é na Vasoli. Afinal de contas, a Vasoli tem mais de 100 unidades espalhadas em todo o país. Vasoli, Oswaldo Cochrane, pertinho da Pedro Lessa, número 267, da Oswaldo Cochrane. Vasoli. Vamos em frente, com o Massas Veneza, vamos para mais um bloco aqui? Vamos lá, viu? Em nome de Massas Veneza, a melhor casa de massas da Baixada Santista, que fica no supercentro do Boqueirão. Veneza, 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 a maior casa de massas. Bolos, confeitarias e tudo em sua total disponibilidade, você tem inclusive o almoço tradicional em Veneza. Oswaldo Cruz 319, especialidade da casa, como as massas tradicionais. Veneza, a melhor casa de massas de toda a Baixada Santista, no super, supercentro do Boqueirão. Massas, Veneza. Você quer os resultados, irmão do carro? Ah, eu quero resultados não só da Libertadores. Como da Copa do Brasil, o São Paulo homologou a classificação porque venceu o Centro Esportivo Alagoano lá em Alagoas. Já o Vera ganha a primeira partida, ganhou hoje a segunda, São Paulo, portanto, elimina o time alagoano. E ele, São Paulo, segue. Isso na Copa do Brasil. Agora, na Libertadores, aí podemos conferir. Vamos lá. Vamos lá, Armando. Flamengo. Ah, tem vários jogos, Armando. Vamos pela ordem para... E brasileiros, brasileiros primeiro. É que tem jogos aqui que interessam ao Santos, né, Armando? Vamos lá, então. Por exemplo, Estudiantes 3x0 no Real Galhaço. Esse é um. O Flamengo, que jogou agora no Equador contra o Emelec, ganhou lá de 2x1. Flamengo, vitória sobre o Emelec. O Corinthians 2x0 no Esportivo Lara. E um outro jogo que sempre interessa é o Atlético Nacional, que ganhou de 4x0 do Delfim. Sabe quantos gols marcou o Vladimir Hernandes, Armando? Não. Nenhum. Ele nunca foi atireiro, sempre foi um servidor, né? E de cabeça também nenhum. Nenhum. Hoje também teve um jogão agora à noite. Foi a final da Supercopa da Argentina. Sim. Boca e River. Na casa do Boca, 2x0 pro River. Pra quem? Pro River. Ah, bom. 2x0 pro River. Inclusive um gol de pênalti. Pela Copa do Brasil também o Atlético Mineiro perdeu de 2x1 em casa pro Figueirense depois de ter ganho o primeiro jogo, mas como não tem mais negócio de gol fora, nos pênaltis o Atlético Mineiro acabou passando por 4x2. Que erro. E o Inter também na Copa do Brasil passou por 2x0. O Goiás passou pelo Curitiba. Deixa eu ver mais alguém. O São Paulo. O Goiás empatou o jogo com o Curitiba hoje. É, mas tinha vencido o primeiro jogo. Tinha vencido o primeiro jogo. A verdade é que o jogo do Flamengo foi no Equador? Foi no Equador. Tão brilhante a vitória do Flamengo. O Flamengo começou mal. O Inter eliminou o Cristianópolis. O Flamengo foi no primeiro jogo e empatou em casa. Primeiro jogo. E nesse jogo agora de volta, o Flamengo ganha fora de casa. Tava perdendo de 1x0 e virou 3x0. É, tava perdendo de 1x0. Virou o jogo pra 2x1. Bela vitória do Flamengo. Agora, detalhe, hein? Detalhe. Eu não concordo muito com o que disse o Ricardo Pérez, que o resultado da série do Santos hoje, esses 3x0 pro Nacional, foi bom resultado pro Santos. Não foi, não. Porque esse time do Peru só joga no Peru, naquela altitude. Se ele sair dali, é um peixe fora d'água. É um peixe fora d'água. Esse time não vai fazer frente a ninguém. Então, você vê, 3x0 hoje, já obriga o Santos a receber esse time do Peru e meter também 3x0 ou 4x1. Se não, pro gol o Everidge, ou seja, saldo, vai ficando pra trás o Santos. Gol o Everidge. Fazia tempo pra... Pensando dessa forma, você tem toda a razão mesmo, amando. Mas não foi o Nacional que ganhou, né? É que foi pro Nacional. Foi outro Nacional. Hã? Não. Quem ganhou hoje não foi o Nacional, joga amanhã com o Santos. Não, foi o Independiente. Foi o Independiente. O Nacional tem um ponto, empatou a primeira... Foi o Estudiantes que Dependente... Desculpe, o Estudiantes. O Nacional tem um ponto. Ele jogou em casa e ganhou de 3x0. O Nacional tem um ponto que empatou no primeiro jogo, o Estudiantes e o Nacional. Só que o jogo foi em Nacional. O Santos amanhã se vê... Tem obrigação de ganhar. Na obrigatoriedade de ganhar o jogo. É isso aí. É o jogo difícil. Amanhã é difícil, não interessa. O Santos tem obrigação de ganhar se jogar amanhã. Porque não dá mais pra cá com desculpinha, né? Não dá mais. Ah, é porque não jogou esse, porque não jogou aquele, porque vai chover, fez sol, porque tá frio, porque tá calor. Tem que ganhar amanhã. A alternativa amanhã é ganhar o jogo. Outra coisa, Flavinho. Ele continua com o Renatinho no banco de reserva? O Renatinho não joga amanhã? Pelo que treinou, acho que o Léo Cittadini continua no time, Armando. E o Renato no banco. Eu acho que o Léo Cittadini vem subindo. E o Giamonta parece que continua na lateral esquerda, o Dodô continua no banco. Continua não. Eu acho que ele vai com o Dodô, né? Eu acho que ontem treinou o Giamonta. Tem informação, Aldo? Giamonta. Isso pelo treinamento, tá? Não é a minha opinião. Sabe por quê, Armando? Olha, nós estamos falando aqui. O Vinícius Júnior, um berceiro, que fez dois gols hoje, o Flamengo ganha. O Corinthians ganha, o Corinthians empata fora, o Palmeiras ganha. E o Santos, qual é a alternativa, Aldo Santos amanhã? Ganhar ou ganhar. É isso aí. Porque é bom que se diga o seguinte, eu estou recebendo um e-mail aqui, não é um e-mail. O que é isso? O problema é o seguinte, a respeito da atitude do presidente do Santos, ele foi ao Rio? Foi. Mas também não precisava ir no Rio, né, pô? Não pode telefonar para resolver isso? Ah, nem sempre. Ah, para com isso, pô. Nem sempre. Tem que entrar chutando a porta, sem entrar aberto. O que é isso? O mapa de convocação. É porque o grupo gestor... Eu concordo com o Flamengo. Por exemplo, você para tomar uma atitude dessa, você tem que ouvir todo o grupo gestor, que são nove pensamentos, presidente, o vice e mais sete. Tem nove pessoas. Convergirem. Tem que ouvir os dois jogadores. É muita coisa. Por isso, por isso, é que o Orlando Rolo, Orlando Rolo, e neste aspecto, neste aspecto, eu sou obrigado a concordar com ele plenamente, ele teve a personalidade de quando assumiu a vice-presidência do conselho, onde o presidente era o seu André de Fazio, e o vice do conselho era o Orlando Rolo, ele deu uma entrevista ali perto do café, ali perto das garrafas... Nas garrafas térmicas ali que tem no Conselho Deliverativo do Santos, falando assim, o grupo gestor é esse, eu sou vice do conselho, vou apoiar, mas é o seguinte, eu sou contra. Armando, ele veio aqui no programa, fez um debate na época, ele e o Rafael Mita. E falou. Então, neste aspecto, o Orlando Rolo foi bastante autêntico. Falou. E vou te falar mais, hein. Acho que o próprio Pérez não é muito a favor, ele só cumpre a regra de nomear as pessoas, porque tem que fazer isso, né? Mas que ele próprio seja o pai da criança? Não. O pai da criança chama-se Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro. Esse é o pai da criança. Porque não tinham confiança nele. Então, alguns empresários de São Paulo, né, uniram-se, ou seja, para dar sustentação a ele, inclusive com um ordenado mensal de 40 mil reais. Cada um dava um tanto, fizeram uma cotização e pagavam ele. Então, essas pessoas queriam poder. Poder pelo poder. Agora, você pagar, você se devotar e você não ter o poder, pomba. Então, que maneira... E a outra coisa, e esse estatuto, tão criticado agora por alguns, né? Outro dia, lembra, não sei se foi o Orlando Rolo, se foi o próprio Pérez que lembrou, isso aí não é dessa diretoria e nem da outra. Esse estatuto não é dessa diretoria e nem da outra. É da outra outra. Por quê? Porque o senhor Luiz Álvaro queria aglutinar associados, que ele não tinha histórico no Santos, né? Ele é um cidadão de São Paulo, se reunia naquela famosa pizzaria da Alameda Franca, né? Travessa da Paulista, Alameda Santos, desculpa, Travessa da Paulista, né? E ali resolviam-se os problemas do Santos Futebol Clube. Esse era o senhor Luiz Álvaro, né? Que Deus o tenha, nada contra. Estou analisando atos, analisando fatos, não estou analisando pessoas, né? Então ele e a sua claque, ele e a sua claque, é que optaram em mexer no estatuto. E disseram que o centro para ser votado, não precisa mais ter cinco anos de clube. E que para votar, não precisava mais três, e sim um ano, já podia votar. Eles é que mexeram no estatuto. E quando o Roma pegou, o Roma, o Roma cometeu erros, a gente sabe que ele cometeu erros, mas ele pegou o barco andando, Luciano. Eu concordo, mas por que ele não muda esse negócio de estatuto? Claro que ele não muda o estatuto, o conselho, ele está discutindo essa mudança. É muita gente para mandar, as decisões não vão acontecer. Nove caras pensando, imagina. Mas essa justiça para o Orlando Rolo, eu quero fazer. Ele deu uma entrevista ao lado do André de Fágio, quando ele assumiu o conselho. O Luiz Álvaro assumiu a presidência. Ele assumiu a vice-presidência do conselho, Luiz Álvaro, da diretoria. Ele deu uma entrevista perto ali das garrafas térmicas, no salão do clube, do conselho, e disse, eu sou contra. Isso aí é muita gente e vai dar confusão. Isso foi em 2011, a mudança. Em 2010 a gente chegou a fazer um debate aqui sobre o estatuto do Santos, mas foi ele e o doutor Rafael Vita, discutindo isso, ele tinha essa posição. E ele falou aqui. Ele falou aqui, falou aqui que tinha essa posição. E o Pérez eu não sei, eu não tenho falado com o Pérez. O Pérez não é a conselheira, sabe? O Pérez, me parece que o Pérez também não é muito a favor. A coisa mais curiosa desse conselho gestor é que até hoje ninguém me respondeu. Quem manda mais, se é o presidente ou se é o conselho gestor? Se o conselho gestor decide que isso aqui vai ser preto e o presidente que é branco, o número, como é que é, democrático? Mas nunca ninguém me respondeu. É votação democrática, é maioria absoluta. Nunca ninguém me respondeu quem é que manda mais, se é o presidente ou o conselho gestor? Não, para a questão hierárquica, quem manda mais é o presidente. Ele tem a caneta. Na teoria, Armando. Na teoria. Não, não. Se ele tem um conselho gestor lá e ele não vai ouvir o conselho gestor, para que ele tem um conselho gestor? É, mas pelo... Eu sei que teoricamente você tem toda a razão, só que na prática eu não sei até que ponto vai isso. Pô, ele vai ficar batendo de frente com o conselho gestor e aí como é que ele vai governar, até que ponto isso influenciou, não. E, lamentavelmente, esse negócio de trocar de um ano para três anos, muitos conselheiros, você comenta aqui, não é só vocês que comentam, porque eu sou amigo de vários conselheiros do clube, muitas vezes o conselheiro vota uma coisa só porque tem raiva de quem propôs, não pensa no clube, não avalia o que aquilo pode refletir no futuro do clube. Esse é o grande problema. E quem propõe, propõe para interesse próprio e quem vota, ah, eu gosto daquele, eu tenho raiva desse. Presidente, o presidente Malécio Romão, uns 15 dias atrás aqui no programa, falou que ouviu ele, o presidente Marcelo Teixeira e mais alguns, ouviu da boca do Fernando Silva, que esse é o estatuto anti-Marcelo Teixeira. Então, se é anti-Marcelo Teixeira, é contra o Santos, porque estão mais preocupados em ser anti-Marcelo Teixeira do que ser a favor do clube. Fazer o quê? Foi assim que foi feito esse estatuto. Penso eu que se tem um estatuto anti-Marcelo Teixeira, é um estatuto anti-Santos Futebol Clube, porque eu sempre vi o Marcelo Teixeira como uma pessoa pró-Santos Futebol Clube. Ricardo, se você perguntar, o conselho gestor entrou em vigor em 2011, a partir da eleição de 2011, então foi em 2012. De lá para cá, a gente teve quatro presidentes. Se você perguntar para os quatro o que eles acham, os quatro, inclusive, o que mudou, que morreu, vai ter que fazer uma mesa branca, mas tem a declaração aí gravada dele. Os quatro são contra o conselho gestor, fizeram a declaração contra o conselho, inclusive o Luiz Alva. Tudo bem, os quatro são contra o conselho gestor, mas guardavam para si. O que se pronunciou foi o Orlando Rolo. Foi o Orlando Rolo. Você está certo no momento da alteração. Pós alteração, os quatro que geriram o clube nessa situação, inclusive o senhor Luiz Alva, na eleição de 2014, quando apoiou o Fernando Silva, veio a público dizer que era contra o conselho. Mas, Aldo, veja bem, como o Armando falou, como o conselho gestor foi proposto, quando ele foi proposto pelo Laô, ele não tinha poder. Então, quando o cara não tem poder, ele quer democracia. Ah, sim. Nós vamos gerir o clube todos juntos. A democracia só é boa até tu chegar no poder. Depois tu quer chegar no poder e tu não quer mais. Então, nenhum presidente gosta de conselho gestor. Mas, quando foi proposto, foi proposto pelo Laô, que estava ambicionando o poder. Quando ele chegou lá, começaram a mexer com as atitudes dele, talvez não batia com o que ele pensava, ele também passou a ser contra. E outra coisa, esse conselho gestor, é uma máquina de fazer louco. Porque todos eles começam bem, vai, 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 vai. É muita gente opinando, falando e votando. É humanamente impossível. É humanamente impossível. Você congregar, adicionar e aglutinar nove pensamentos iguais. Eles são forçosamente heterogêneos. Jamais homogêneos. Jamais. Nós estamos aqui em cinco. Você pergunta se eles gostam de sagu. Você gosta com vinho ou com groselha? Você gosta com groselha? Não tem jeito nenhum. Pois é, e não tudo chega a uma única conclusão. O maior problema não é isso. O maior problema é que nós temos uma herança de coronelismo, que é a seguinte. Eu, quando eu sou eleito prefeito de Santos, eu não mando nada. Eu estou cumprindo a vontade de uma população. Se eu achar que as ruas têm que ser pintadas de vermelho, e a população quer de verde, eu vou brigar para ser pintada. Mesmo que aquilo seja contra o meu gosto. O coronelismo é isso. O cara não quer saber quem botou ele lá. Ele quer mandar e acabou. Então, na verdade, se você tem opiniões diferentes, não é problema. O problema é que quando eu perco uma votação, eu sou contra quebrar essa caneca e todo mundo é a favor. Então, eu vou lá e eu quebro, mesmo sendo contra. Porque eu estou respeitando, democraticamente, uma opinião de maioria. Ou quem me colocou no poder. E esse é o problema. É o problema do quanto muita gente acha que quanto pior, melhor. Tem um partido político, que eu não vou falar quem é, que aqui para o Brasil, esse partido acha que quanto pior, melhor. Todo mundo sabe quem é. Agora, a questão que vocês estão discutindo aqui, a pergunta é a seguinte. Conselho vai, conselho vem. Quem nomeia os conselheiros do conselho gestor? Quem nomeia? Presidente. Não, quem nomeia, quem indica é o presidente. Ele indica. E o, claro, tem que passar pelo crivo do conselho. Quem o conselho pode fazer? Não aceito. Não aceito. Quem que o conselho deliberativo do Santos pode fazer? Os nomes vêm quase que goela, goela abaixo. Isso, isso. E aí? E quando vai tirar o cara? Quem tira? Quem tira? O presidente. O presidente também passa pelo crivo do conselho. Então, isso. Então é o seguinte, se o conselheiro... Não tem empate nunca. Se o presidente encher o saco, ele troca o conselheiro. Também. Se ele quiser, se ele quiser, ele propõe ao conselho, corte e deixa naquele membro do conselho gestor. Mas fica um clima já horrível. Tem que é o conselho. Aconteceu isso em todas as versões também? Eu sei. Calma, mas aí está a resposta que o Ricardo fala que nunca tem. O presidente manda. O presidente manda. Mas eu falei aqui, quem tem a caneta na mão? É o Pérez. É que o Ricardo... Quero queiram, quero não queiram, é o Pérez que tem a caneta. Eu não penso assim. Bom. Mas foi bom. O negócio é o seguinte, sabe que as pessoas, às vezes, tem uma certa demagogia? Isso não é no clube. É no clube, na política, na Câmara, no Congresso, na Assembleia. A gente vê tanta gente votar contra a lei da Previdência, né? Todo mundo sabe. O Brasil todo sabe. Qualquer criança de 10 anos sabe. Se você não mexer na Previdência, esse país vai estourar. Mas como a Grécia estourou. A Grécia está com o pinico, com o chapéu na mão, pedindo dinheiro para os amigos europeus. Porque a Grécia estourou. Na Grécia você tem 72% dos gregos são funcionários públicos. Pamba! Onde é que põe? O governo não tem tanta teta assim para dar para eles, pô. Entendeu? Então arrebentaram com a Grécia. Muito bem. E aqui no Brasil não é diferente. Se você não mexer na... Está aqui um político. Outros políticos que comparecem aqui na mesa. Eu digo aberta. Se você não mexer na Previdência, você vai estourar o país. Não é para o futuro presidente. Ou para esse presidente. É para o futuro. Seja ele Pedro, Paulo, Joaquim, Antônio, Manoel, Roberto, Ricardo. Seja quem for o presidente. Vai estourar. Mas os deputados, eles não podem falar o que eu estou falando. Não tem coragem. É que está indo de eleição. Eles vão falar isso? Vão verbalizar contra eles próprios? Claro que não. Segundo o amigo do Aldo Neto, que colocou outro dia no grupo, a baleia agora também tem teta. Um cara escreveu que... Não, 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 não. Isso é conto do Espírito Santo. Voltamos já já em nome de Estrela de Ouro, Clube da Família, lá na Avenida Reia Alberto, onde o Luciano vai estar jogando no dia 30, lá naquele campinho, lá do Estrela de Ouro. Tradicionalmente familiar, restaurante gastronômico oriental, com espaços para práticas esportivas e realizações de eventos corporativos, festas ou uma simples reunião de amigos. Jantar Alacarte e festival de comida japonesa. Estrela de Ouro, Clube da Família, Avenida Reia Alberto I, 372, Ponta da Praia, em Santos. Telefone 3261-4511. Estrela de Ouro, o Clube da Família. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca está no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca está no ar. A circontabilidade vai ser bom dia. Desde 1972, servindo bem, para servir sempre. Empresa com certificação de qualidade ISO 9001 e 2000. Prestação de serviços, assessoria fiscal, trabalhista e societária. Especializada na área do comércio exterior. Atendimento personalizado e expresso. Astro, contabilidade, tradição e confiabilidade em servir. Telefone 3235-4165. Astro, contabilidade. A família e os amigos preferem o Bar do Toninho, pois o Jaime e o Tony estão sempre preparados para atendê-los, para comer um delicioso bolinho de bacalhau. Quem sabe um kibe ou um pastel. A verdade é que o Bar do Toninho é um lugar pra relaxar, jogar conversa fora, acompanhada das mais deliciosas e caprichadas porções de Santos. Bar do Toninho, em dois endereços. Avenida Epitácio Pessoa 241, no Embaré. E na Carvalho de Mendonça, 664, na Encruzilhada. Bar do Toninho. Stop. Vistorias automotivas. Tenha confiança e tranquilidade. Mais segurança pra você, sua família e sua empresa. Laudos para transferências, troca de placas e regularizações em geral. E perícias cautelares. Ligue e agende sua vistoria. Empresa credenciada pelo DETRAN e detentora do selo de qualidade ISO 9001. Stop Vistorias. Nosso trabalho, sua segurança. Rua Joaquim Dávora, 14. Vila Matias, em Santos. Telefone 3221-2544. Vai tirar a primeira habilitação? Na Escola de Trânsito CDTRAN, você encontra o curso teórico e simulador de direção veicular com preço especial. O Edivaldo e sua equipe estão prontos pra te atender. No CDTRAN tem também cursos especiais de transporte coletivo e cargas perigosas. Está com a CNH suspensa ou precisa de reciclagem? Vai no CDTRAN. Em breve, palestras para empresas, concursos regulamentadores. O CDTRAN fica na Avenida Prefeito José Monteiro, 76, em São Vicente. Ligue lá, 3469-7796. Dia 18 de março, 10 da manhã, no estádio Urico Mursa. Portuguesa Santista e Desportivo Brasil. Vá ao estádio conferir a Briosa. Vamos lotar o Urico Mursa e torcer pela Portuguesa Santista. Dia 18 de março, 10 da manhã. Jogo com transmissão pela Santa Cecília TV, ao vivo e exclusivo. Apoio Vestibular Universidade Santa Cecília. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento. Box do Santista. Traça Almirante Gago Coutinho na ponta da praia em Santos, em frente à travessia de balsos. Mas não confunda. Box do Santista. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira. Vem pra cá. Se a gente no sofá. É pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca tá no ar. Bem, o nosso e-mail não para aqui. As pessoas acompanham a nossa discussão e mandam e-mail que eu recebo aqui, graças a Deus, de torpedos aqui no WhatsApp de Conselheiros do Santos. É uma coisa impressionante. Impressionante mesmo. Mas o Aldo deve ter e-mail aí, né Aldo? É, tem sim. Então vai você e eu se separar alguma coisa aqui que possa ser divulgada, tudo bem. Você manda a bala então. Vai lá. O Eduardo Filete mandou um e-mail aqui. Tá dizendo que, boa noite a todos, estava muito importante a discussão em torno do conselho de gestor, que ele conversando com o ex-conselheiro de gestor semana passada, o cara tá dizendo agora que é contra o conselho de gestor. Depois de ficar lá, sai, é contra. Quando estava lá, não era, né? Porque isso é muito engraçado. Parabéns ao Ricardo Pérez. Porque quando ele está comendo pizza, é ótimo. Porque quando sai, o cara para de comer a pizza, não presta. Não tem dúvida. Ele mandou uma mensagem aqui. Obrigado, Filete. Ele estava conversando comigo aqui também. Ele acha que é triste que algumas pessoas, quando estão ocupando certas posições na diretoria, no caso, no conselho de gestor, que nós estamos discutindo aqui, acham que o conselho de gestor é a coisa mais interessante do mundo. Quando perde o cargo, começa a criticar, né? E estava me parabenizando aqui pelas minhas palavras. Um abraço, Filete. Obrigado pela audiência. Olha, e tem... O Paulo Medeiros, da Vila Belmiro, reclama porque a gente está falando do Lisalva porque ele já morreu, chamando, dizendo que somos covardes. Eu sou covarde. Então, pera um pouquinho. Mas porque ele morreu e virou santo. Pera um pouquinho, atenção. Atenção. As crianças não façam mais nenhuma dissertação nessa escola sobre Getúlio Vargas, porque ele já morreu, entendeu? Pô, se for uma coisa que já morreu. Já morreu e não se pode falar mais dele. As besteiras, por exemplo, que os militares fizeram quando o Médici, Geisel, Figueiredo nos tiraram a liberdade. Não se pode falar nada porque eles já morreram? Pode sim. Eles nos mutilaram a liberdade naquela época. Eles já morreram. Coitadinhos. Que Deus os tenha. Mas eles erraram porque foram ditadores. É só isso. Não estou dizendo que Luz Álvaro foi ditador. Pelo contrário. Foi até democrático até de baixo. Ele não conseguiu se segurar. Ou estás pensando que aquela carta que ele mandou de licença enganou alguém. Você pede, você, faltam dez meses para acabar o teu mandato e tu pede uma licença de seis. Ora, pede uma licença de seis, faltam dez meses para acabar o mandato. Quando você volta de seis, se é dez que falta para acabar o mandato, você tirou seis, quando volta é quatro. Tu acha que tu vai reassumir? Aí não reassumiu mais a presidência do Santos. Eu estava lá. Vi tudo com meus próprios olhos. Participei das reuniões. Votei. E foi isso que aconteceu. Nada tenho contra ele, contra a pessoa dele, está certo? Nunca fui inimigo dele. Mas como presidente do Santos, fez as coisas mais imprudentes que o presidente poderia fazer. Começou com aquela... Ele fala muito bem, né? Se expressava muito bem, né? O palavreado dele, muito dócil, né? Uma pessoa simpática. Uma pessoa solidária, simpática. É, outra coisa, mas uma pessoa fidalga, solícita, falava bem, se expressava bem. Mas foi um péssimo presidente. Teve a sorte de, no colo dele, cair uma Libertadores da América. E ele se ufana disso. Mas que deu um rabo tremendo, deu. Desculpe a sinceridade. O Neymar e Ganss, cara. O Neymar e Ganss. Eu volto já atrás. Não, e outros, né, também, né? Claro. Pessoal mesmo. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca tá no ar. Você quer um apartamento criativo? Então vem que tem. O Grupo Macuco tem do jeito que você quer. Você quer a melhor localização? Vem que tem os melhores endereços da cidade. Você quer conforto e espaço? Vem que tem do tamanho do seu sonho. Você quer lazer exclusivo? Vem que tem diversão para todas as idades, todos os dias. Vem que tem Grupo Macuco. Tá esperando o quê? Vem que tem. Para cuidar da sua saúde, não basta apenas ter bons médicos. É preciso oferecer tratamento com carinho, amor e dedicação. É por isso que a Sociedade Portuguesa de Beneficiência de Santos vem unindo o tratamento humanizado à tecnologia de ponta. É referência em vários tratamentos, entre eles de cardiologia e oncologia. Conta com pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico, UTI, em apartamentos com direito acompanhante e muito mais. Esta é a Sociedade Portuguesa de Beneficiência de Santos. Sou cidadão do mundo. Me tornei o canhão da vila devido à minha dedicação e paixão pelo futebol. E hoje passo para frente minhas experiências esportivas e de vida. Mas tenho uma outra paixão que poucos conhecem, a paixão por carros. E faço questão de comprar na loja em que realmente posso confiar. Afinal, não se pode brincar com os sonhos. Na hora de comprar ou trocar de carro, procure Auto Esporte. Aí você vai entender que experiência no assunto faz toda a diferença. Falava de quem entende, hein? Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca está no ar. Oferecimento Braga Pneus. Cuidando do seu carro com muito carinho. Rua Bittencourt 259 em Santos. Telefone 2102-0606. O Manduca está no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca está no ar. Pronto, pronto, pronto. Estamos de volta pro bloco final do nosso Esporte por Esporte aqui na Santa Cecília TV. O programa está no finzinho. E até agora o Aldo Neto não conseguiu dar o time do Santos. Mas o Luciano foi cortado no bloco anterior. Abruptamente teria a falar. E não sei quem de vocês não deixou. Eu vou garantir a sua palavra, Luciano. Agora qual é o problema? Eu esqueci o que eu estava falando. O intervalo... O intervalo aqui fica uma confusão, uma briga. O programa é o melhor do intervalo. Mas já que é interessante, hoje fechou os oito classificados da Liga Champions. Agora, esses oito classificados da Champions League, um foi o Barcelona, outro foi o Bayern de Munique. A pergunta é a seguinte. Esses oito agora, pra ficar 4 e 4, e sair 2 e 2... Sorteio, né? Isso que eu ia perguntar. É sorteio? Mas que interessante. O Vladimir Príncipe mandou aqui. Real Madrid, Barcelona, todos campeões. Bayern de Munique. Aí não foi campeão. Manchester City. Juventus foi campeão. Juventus é engraçado. Duas orelhudas e sete vices. É o maior vice da... Sete vices e uma vez só. O Sevilla também passou. O Sevilla é a primeira vez que passou pras oitavas. A Champions. E a Roma e o Liverpool. O Champions fala um... Fala igual ação, né? Um campeonato maravilhoso, cheio de times legais, com grandes jogadores. Mas você vai ver, quase todas elas. Entre os quatro está Real Madrid, Barcelona e Bayern de Munique. Aí alguém entra. Esses três, geralmente dois ou os três estão lá. Eles estão sempre lá. É, mas acontece que esse ano, parece-me que o Bayern de Munique vem com tudo. Não, é o Bayern, Real Madrid e Barcelona. Esse ano quem está muito bem é o Manchester City. É o Manchester City. Como o PSG estava bem e já foi embora. O PSG ficou mal quando perdeu o Neymar, né? O Neyter que caiu. Não, perdeu a primeira lá, mano. Jogou bem e perdeu. Perdeu a primeira de forma injusta. Sim, mas é o que acontece. É o que acontece. Quem viu o jogo hoje do Barcelona... Meu Deus do céu. Eu já falei no começo do programa. Estamos no final do programa. Vou repetir. A audiência é rotativa. É o seguinte. O Messi é um craque. É um craque não. É um gênio. É mais do que craque. Eu concebo isso como uma verdade. Agora, ele dá uma sorte... A bola do primeiro gol hoje... Ele faz uma tabela com o adversário. Ele vinha por aqui e tocou a bola para cá. O cara devolve. Não é que o cara devolve, coitado. A bola bateu na canada. Ele voltou. De forma inesperada, surpreendente. Ele ficou quase em cima da linha. E fez tabela. A bola foi parar na ponta direita. Houve o centro. O centro na batida do Messi com o pé direito. Quase um meio centro, né? Ele fez o gol. Deu duas sortes. Primeiro, que tabelou com o inglês. E segundo, a bola passa entre as pernas. O goleiro abre o compasso. O goleiro... Para aumentar o ângulo, né? Então, o goleiro com a mão e com o pé. Ele faz assim. Quando ele fez, passou por baixo da perna. E o segundo gol também passa por baixo da perna do goleiro. Vai dar sorte assim no inferno. Mas aí você vê a injustiça... É craque, é craque. Mas dá uma sorte. Mas aí é injustiça do seu comentário. Porque eu cansei de escutar a história. E você sabe dessas histórias que o Pelé fazia a tabela com o Beck. E era o Pelé. Aí eu ganhei sem sorte. Também, é. Os caras são boas, pô. Os caras são boas de faz tabela. Peraí, Flávio. Não fala besteira. Tem jogada que tu vê que é de propósito. Tem jogada que tu vê que... Ih, o Pelé fazia de propósito. Quando o cara chuta uma bola... Quando o cara chuta uma bola no gol e a bola passa no meio das pernas do goleiro, é sinal que ele errou. É que ela deu sorte que passou no lugar. O que? O que? Ele não errou, Ricardo. Como ele errou? Agora, se ele jogava intencionalmente... Quando o Messi estava com a perna direita, só tinha aquele local. É que a bola passou no meio das pernas do goleiro. Mas, Flávio, ele fechou os olhos e mandou, se Deus quiser, Deus quis. Só que é o que eu te falo com ele. O chute dele foi com extrema direção. O Índia fez uma jogada espetacular. Chutou e a bola não entrou. Mas o chute dele, o primeiro gol, foi com extrema direção, porque não tinha outro lugar. Ele não fechou o olho, né, Ricardo? Ele não fechou o olho. Não podemos falar um negócio desse. Ele bateu porque o goleiro se perseguiu. Não, ele botou bem. Ele tem mérito. Ele não é frango do goleiro. O narrador falou que foi frango. Eu acho que o goleiro falhou. Não foi frango. Não foi frango, foi falha. Falha. Não é frango, falha. A outra coisa, eu preciso falar aqui antes que o programa acabe. Como está jogando bola o William? Como está jogando bola o William? Como joga bola esse cara? E as bolas dele não entraram. Não entraram. Os chutes dele não entraram. Aldo Neto. Meu querido Aldo Neto, muito obrigado. Quem vai ser campeão das champas? Nada, Armando. O Luciano não quer que o programa acabe. Quem vai ser campeão das champas, Armando? Eu não vou saber, porque eu não sou mãe de nada. Vou responder ao Armando, que me pediu a escalação do sol. São Paulo Neto. Vandelei. Vandelei. Daniel Guedes. Daniel Guedes. Lucas Veríssimo e David Braz. Lucas Veríssimo e David Braz. E na lateral esquerda. Na lateral esquerda. Jean Mota. Jean Mota. Alisson. Alisson. Léo Cittadini. Léo Cittadini. E Vecchio. E na frente é Copete. Eduardo Chacha, Rodrigo e Gabigol. E não joga o Copete? Vai sair com o Rodrigo? Copete, Ban... Copete não foi relacionado. Por quê? Não foi relacionado. E ele tirou o Renato do time e vai sair com o Rodrigo? Renato, Banco. O Renato está no banco. Agora não entendi porque ele tirou o Copete. É. O banco? Copete não está no banco? Não está no banco. Não está no banco? Já está com esse relacionado. São Eduardo Chacha, Rodrigo, Gabigol, Arthur Gomes e Diogo Vigo. Lucas. Amanhã o jogo do Santos, às 19h. Portanto, no Pacá Embu. Obrigado, Aldo. Forte abraço. Até amanhã, Manuca. Flavinho, obrigado também. Um grande abraço, Armando. Hoje eu vim no lugar do nosso querido Paulinho de Brito. E é difícil essa mesa aqui, pessoal. Discutir bastante aqui. Aquilo é óbvio. Não tem tranquilidade. Mas tudo bem, valeu. Que a gente bate na medalhinha. Dá uns gulachadas ali. Obrigado, Luciano. Saudade do Serenho. Está achando difícil, vai ver dia 30. Aí ele vai ver que é bom. Um abraço a todos. Nossa, que difícil para te saturar aqui. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço, Armando. Deus quiser, até a próxima. Amanhã de volta, às 11h da noite, com a graça do bom Deus. Fiquem na sequência com o nosso querido companheiro, o Pedro Alcântara. Ele vem na sequência da grade. 11h, 11h não. Meia-noite e 33h. Já estaremos aqui em três minutinhos. Deus existe. Gratos, obrigado. Boa noite. Até sempre. Tchau. A bola rola, leve e solta por aqui. Olha nesse time só tem fera. A equipe, do esporte por esporte. Entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola. A bola rola, leve e solta por aqui. Olha nesse time só tem fera. A equipe, do esporte por esporte. Entra em cena e faz a festa da galera. Aqui um compromisso é com a verdade. A nossa autenticidade. E da nossa independência.